Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Emerson da oficina TG Front Service Trabalhamos com o Peugeot Strain DS E hoje nós estamos aqui com mais um vídeo Pra fazer, só que Vamos fazer aqui desse C3 1.2 por E-TEC Nós vamos fazer a troca do kit Correa Dentada A gente já fez um vídeo De troca, e esse aqui Além da Correa Dentada, nós vamos Trocar bomba d'água Vai ser substituído também O óleo do motor Vamos fazer aquela limpeza no tempo de enriquecimento Tem muita coisa que a gente não vai poder mostrar Que tem coisa que é procedimento Tem que ter um procedimento, então por isso Oficinas que fazem esse procedimento Mas a gente vai mostrar aqui As montagens, alguns itens Falar a respeito de algumas coisas Que a gente tem que passar pra vocês Então é isso, aqui é um C3 1.2 As peças estão aqui Aqui tem bomba d'água Tem filtro de óleo Aqui tem bastante peças Então a gente vai passando pra vocês De acordo com a desmontagem E o carinha tá aqui A gente só removeu a bateria por enquanto E a gente vai começar a desmontagem Porque a gente também vai ter que corrigir Alguns detalhezinhos Como esse Tem alguns detalhezinhos que a gente precisa Arrumar A gente fala disso aqui Porque tá fora de posição A posição dele é aqui embaixo Beleza? Então, bora iniciar Vamos lá Bom galera Já iniciada aqui A desmontagem Já removemos Toda a parte do coletor E depois a tampa de válvulas Pra gente poder ter acesso A correia dentada é essa aqui Deixa eu ligar a lanterna aqui A correia dentada é essa criança Só que essa aqui é a velha ainda A gente vai tirar Pra colocar a correia nova Pra isso a gente vai ter que utilizar É claro A ferramenta de fazagem Tá? Essa ferramenta aqui O código dela Deixa eu pegar aqui o código dela Pra quem quiser Os motores 1.2 Pro E-TEC Tá? Então o Peugeot Strain Motor 1.2 Recebe Essa ferramenta A gente vai encaixar a ferramenta E a gente mostra pra vocês Tá? Uma dica, claro Na hora de remover aqui A gente tem que baixar o motor Remover o coletor Se não ele não sai Tem que tirar a bateria Tira todos os acessórios daqui Aí ele sai por aqui Baixar o motor Ele sai Tá? As velas de ignição A gente acabou de tirar também A gente vai avaliar Porque tem vela aqui Que elas estão um pouquinho oleosas A gente vai passar pro cliente também Tá vendo? Tá? Então Vou passar pro cliente Isso aí também São novas essas velas Se não me engano Deve ter nem 10 mil km Então Esse carro pode estar Consumindo um pouco de óleo Vamos verificar o que é E aí eu passo pra ele Vamos lá Vamos dar continuidade A gente vai começar a montagem Da correia Tá? Correia Já tá separada aqui Rolamento guia Rolamento tensionador Né? Essas peças são originais A gente vai instalar E a gente vai trocar também Os parafusos Tá? Olha só Vou mostrar pra vocês Aqui o carrinho Bom Aqui tá no carrinho As polias E a correia velha Tensionador E a outra polia E o outro rolamento ali Aqui nós temos Dois parafusos Um do virabrequim Que é esse E os dois da polia Que são esse E esse Então a gente vai começar A montagem dessa parte Aí Pra já começar a ficar Zerado o sistema Então Separamos aqui Já vamos começar A voltar a montagem E aqui galera Bem interessante A questão da Correia Né? Sair no ponto E entrar no ponto Tá? Porque ó Aqui é a ferramenta De fazagem de cima Existe um pino Que vai embaixo Que trava A parte de baixo Aqui eu sei que os comandos Não vão correr Aqui eu tenho certeza Que a correia vai ficar No ponto 100% Porque a ferramenta Ela vai me proporcionar Isso olha lá O código dela Então Aqui vai ficar zerado A gente vai colocar Correia agora E vai iniciar a montagem Bom galera Olha só As duas bombas d'água Né? Essa aqui é a velha Ela já tá tudo Um pouquinho Enferrujada aqui Bom galera Retirada a bomba d'água Vamos fazer a substituição Tá? Ó Essa bomba d'água Quando a gente gira aqui Ela tá fazendo Um pequeno barulho Tá? Então Tá sendo feita a substituição Essa daqui Ó A nova A gente já Conferiu se tá tudo certo Ela vai encaixada aqui Não precisa remover a correia Pra trocar essa bomba d'água Tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar A brosa Onde ela fica Fica ali ó A gente vai terminar de limpar ali né? De encaixar a bomba nova Né? Aqui a gente já Colocou a correia Já tá no ponto Outro detalhe que eu quero falar É sobre torque Tá? Vamos lá Os dois parafusos Rolamento De apoio E rolamento guia 20 N Aqui O inicial Tem que ser 25 N 25 N Lá embaixo O inicial É 50 N Depois Um torque De 120 graus 120 graus E lá embaixo 180 graus E aqui em cima Torque de 11 N Então assim Cada detalhe tem um aperto Cada peça tem um aperto Cada parafuso tem um aperto Então tem que ficar muito atento a isso Então bora já Finalizar a montagem Que tem bastante coisa Nesse carinha para montar Daqui a pouco a gente vai colocar o óleo Para poder girar o motor E aí deixar a correia com óleo Já fiz a troca Já do óleo do motor Tiramos o óleo velho Agora está na hora de colocar o óleo novo Bom galera Aqui a gente vai trocar o tensionador também A gente optou por trocar ele também Então a gente vai fazer a substituição dele Ele é bem simples O encaixe dele Então A gente está fazendo a substituição Desse carinha aí Beleza Ele já vem travado Na hora que coloca a correia Aí distensiona Ele solta a trava Vamos trocar esse carinha Que ele também fica encaixado lá Correia Já viramos a correia para cima Para poder mostrar E agora a gente vai colocar o óleo Para poder ajudar Na lubrificação Depois da partida Então a gente já colocou o óleo agora Deixa só os 500 ml Que falta Para a gente terminar de colocar E aí ficar bacana Bom agora é hora de colocar A gente não tem a tampa de válvulas Aqui é o seguinte A original desse carro Custa valor absurdo Então Tem uma marca que fabrica Que é bacana E dá certo Ponto final Aqui ó Taranto Aqui ó Taranto É uma marca que dá certo E o preço é acessível Então É o que eu posso passar para vocês A original Infelizmente o preço É um pouco absurdo Para juntas Poderiam melhorar o preço Mas Estamos aí para ajudar Então Junta na tampa de válvulas De qualidade Encaixa perfeito Tá Não fica um pouquinho para fora Para o que vai dentro Nada Fica perfeito Agora a gente vai terminar de limpar E afasta o cabeçote E aí vai ficar Bacana Porque aqui a junta velha A gente já separou Para deixar junto com as peças velhas Vou deixar duas dicas aqui Simples E fácil de entender Primeira dica Depois que você conecta Você trava Ó Acabei de conectar aqui ó Se você esquecer Esse motor Como ele vibra Ele pode soltar o conector Tá E gerar erro ó Viu? Ele está conectado já É só Terminei de travar Outra dica Na hora de remover o coletor Remove esse carinha aqui ó Que fica muito mais fácil Porque tem que remover a bateria Para você tirar ele Certo? Ele gira Ele encaixa Girando Então ó Vou demonstrar aqui para vocês Deixa eu encaixar ele aqui Ó Só vou girar ele ó Pronto E aí vai travar Da mangueira aqui Do Do hidrovácuo Que vem vácuo Para o Coletor Tá Isso aqui ó Já é tudo o suficiente Para te atrapalhar Na hora de remover Segue a dica aí Bora lá Tem arrefecimento ainda para fazer Finalizar ele Liga E mostra para vocês Como é que ele está Fala turma Olha aí ó Montado o carro Tudo certinho Lembra lá Do chicote Colocamos no lugar Já está com aditivo Já colocamos A gente só vai dar uma lavada aqui Porque Sempre vaza o boca pela lateral Aqui já está tudo montado também Esse carro também foi trocado Filtro de combustível Foi trocado também Os dois batentes Traseiro Peça de coisinha Nesse carro Deixa eu mostrar aqui Para vocês Essas peças estão separadas Aqui a gente vai dar partida Nele Né Olha aqui ó A gente deixou as peças Separadas aqui Para o cliente Né Ó Tensionador O aditivo Esse aqui é o novo aditivo Que a Peugeot Vai começar a fornecer Tá Dessa marca aqui O óleo de motor Que nós utilizamos Né As caixas Tudo aqui ó Tudo para mostrar para o cliente Deixou as peças separadas Os batentes traseiros Filtro de combustível Ele deixa aqui Porque ele escorre né Tá aqui também É isso galera Bastante coisinha Trocamos o filtro de cabine também Agora aqui a gente vai dar partida nele né A gente já ligou ele Mas aqui para mostrar para vocês O cliente comprou 4 litros de óleo Mas esse carro não vai 4 litros tá É 3,5 Então Aqui E também sobrou esse aqui Para poder Completar depois Aqui ó Já tá em funcionamento né A gente só vai colocar o aparelho Para ver se tem erro Ajustar ele Ele vai ficar Bacana Mas é isso Tá pronto Já tá funcionando Agora é só fazer os ajustes finais Para ele ficar zerado Esse C3 aqui merece A manutenção aí Muita coisinha para fazer E ficou bacana Bom galera Olha aí que tá pronto C3 tá pronto Já deixamos o nível O líquido de arrefecimento Óleo do motor Fluido de freio Tudo certinho Trocou bastante peça Desse carro A gente tá esperando A gente tá esperando o eletroventilador A gente já conectou o scanner lá O scanner já tá conectado Aqui com a gente Ó A gente vai começar a fazer Fazer leitura Do sistema E aí A gente vai passando para vocês Tá Deixa eu colocar aqui E aí a gente vai passando para vocês Mas Aqui por fim Ele já tá finalizado Tá Tudo certinho Funcionamento Perfeito Aqui a gente só tá monitorando agora O carro Esperar acionar o eletroventilador Falta só acionar o eletroventilador Aí a gente poder finalizar ele Bom galera Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Escreve o nosso canal Deixa o seu comentário O que você achou do vídeo aí Foi um vídeo simples Mostrou um pouquinho Da Da manutenção né A gente não mostra detalhe por detalhe Tá Porque isso aí é feito em oficina Então tem coisas que não dá para fazer em casa Tem que trazer Na oficina para fazer Tem que ter ferramenta Tem que ter Toda a parte de manutenção Tem que ter escaneamento certo O escaneamento certo Para poder corrigir os erros que ficaram E aí Finalizar o carro É isso Bom Se você gostou Já sabe Deixa aquele like Se inscreve no nosso canal Visite o nosso Instagram ArrocaTGFanservice Lá a gente mostra o nosso dia a dia E tem os nossos melhores amigos Se você quer aprender um pouco mais Sobre o Peugeot Strain Lá a gente mostra o dia a dia Os defeitos que acontecem Mostra como testar Como fazer teste Como você pode arrumar Obrigado por ter chegado até aqui Assistindo conosco o vídeo E até a próxima Valeu Um abraço E até a próxima